Muita gente costuma pegar a estrada para aproveitar as festas de fim de ano, mas é preciso muita cautela antes de botar o seu carro nas pistas. É preciso fazer uma revisão de vários itens para garantir uma viagem tranquila e segura. Por exemplo, eu, Vanusa. Sou uma mulher independente, sou uma mulher que viajo, sou uma mulher que faço minhas coisas, eu e meus filhos. E aí é aquela história, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado, vai viajar, você vai no seu carro, é você que vai dirigindo, não tem um parceiro, não tem um companheiro, não está com alguém do lado, vai sozinha. Então presta atenção nos cuidados que você tem que ter com o seu carro. Eu me preocupo. E você, amiga? Se preocupa com você? Abra o olho nas viagens. Se liga aí. As festas de fim de ano chegando e muita gente arruma as malas para curtir com a família e com os amigos em outras cidades. Os momentos são planejados com muito entusiasmo, mas muita gente esquece de um item importante, a revisão dos veículos. É preciso ficar atento aos sinais que o carro precisa visitar a oficina. Sempre que o carro está inadequado para andar, o que é inadequado seria o amortecedor estourado, vazando, travado. E isso, você entrando em uma curva com a velocidade bem, o risco é o tamanho do carro tombar, virar. Em consequência, o amortecedor não está correspondendo com a necessidade do que se faça. O seu Edmundo trabalha há mais de 40 anos como mecânico. É familiarizado com cada peça dos veículos. E alerta que o painel do veículo sempre conversa com o motorista, dando os sinais quando precisam de atenção. Na verdade, os carros mais modernos hoje, eles já começam contigo, ou seja, o painel te faz o convite para fazer a revisão, ou seja, ela é autoprogramável. A hora certa da revisão, ele te avisa. Entre os itens que devem ser observados estão os fluidos, como o óleo de freio e a água dos reservatórios. Não se pode descuidar também de verificar as luzes, calibrar os pneus e fazer o alinhamento e balanceamento. O ideal é que os pneus sejam calibrados a cada 15 dias, para que não interfira também no consumo de combustível. Nesse período de chuvas, o cuidado deve ainda ser maior com alguns itens, como as palhetas do limpador de para-brisas, para não comprometer a visão do motorista. Um pneu abaixo de 50% de desgaste já está correndo risco para uma viagem com período chuvoso, né? Porque ele vai aquaplanar, sem dúvida. Então, é bom que se faça a troca desse pneu, ou que chegue até um técnico para saber quais as condições que esse pneu está. Uma vez ele vendo, ele se sente com a autoridade de dizer dá ou não dá para fazer uma viagem segura. Mas o certo seria a troca desse pneu. Outro item que deve ser observado pelo motorista é o combustível. Possíveis adulterações podem provocar falhas mecânicas, que podem comprometer o funcionamento do veículo e fundir o motor. O que eu sempre recomendo é que se faça, abote um posto. E uma vez você fazendo isso, e caso o carro apareça algum problema que é relativo à gasolina, você tem a quem reclamar. Ou seja, daquele posto que tu comprou. Então, não tem o que se discutir e pegar a nota fiscal, né? Do abastecimento. Os óleos devem ser trocados pelo menos a cada seis meses. As luzes da bateria também devem ser observadas. Quando elas estão acesas, estão indicando dois problemas. Um alternador ou a correia do alternador que quebrou. A consequência é que a direção fica mais pesada, deixando de girar e também de refrigerar, fazendo com que a temperatura se eleve e o motor também venha a falhar. Por fim das dúvidas, o melhor mesmo é procurar um profissional de sua confiança para poder garantir a ida e também a volta das tão planejadas viagens em segurança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho